Deixa eu ver, pirralha, deixa eu ver, fedelha, deixa eu ver... Você vai ganhar essa vez. Essa você vai acertar, quer ver só. De primeira ou de... Não, da terceira, ela vai errar, você vai acertar. Coceira. Pulga. Aí é a piora. Que louco que isso. Não bote bem, né, Silvio? Já tá zucando o gaga, né? Tá zucando o gaga. Não tem alguma coisa com isso? Não. Eliana, coceira. Eu tô chorando, amizade. Gente, eu dou um ataque de riso que eu chegava lá no show, mas isso, Eliana, do céu, eu não conseguia nem falar. Você, Maísa. Você... Fala cada uma. Eliana, coceira, pele. Alergia. Não, agora você vai acertar. E aí, meu Deus, você vai acertar. Obrigado.